Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro, hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2023, petróleo continua em alta, problemas lá no Iraque ainda continuam pressionando a commodity, puxando as cotações para cima e ontem saíram dados de estoque, queda surpreendente nos estoques, mais de 7 milhões de barris deixaram os estoques comerciais do país, o reflexo hoje uma alta de mais de 1% e um tema que eu recebi, agora eu posso falar muitas perguntas tanto no Instagram quanto no WhatsApp é sobre essa história do câmbio direto entre Brasil e China, sobre nós podermos exportar em nuance e importar em nuance também, então como que é realmente essa história, tem fundamento, o que pode impactar no mercado com relação ao nosso comércio exterior, com relação aos preços, é uma pegadinha, é uma facilidade, hoje vamos tentar conversar um pouco sobre isso, já adianto que é muito prematuro qualquer tipo de análise mais firme, porque dependemos de como que será operado esse novo sistema, que ele é um concorrente do Swift, o que eu posso adiantar é que já tem muita gente fazendo isso no mundo. No Brasil, aqui com relação a soja, uma boa notícia é que os preços em algumas praças ontem subiram, em média R$ 1,00 por saca, mas houveram algumas praças que chegaram a subir R$ 3,00 por saca, isso aumentou o volume de negociações aqui no país, o produtor viu uma melhora dos preços, depois do susto que ele teve nas duas últimas semanas, ele foi para a venda. A logística, ela continua sobrecarregada ainda, teve um leve alívio, porque o fluxo de exportação agora, ele já começa, ou melhor, ele já ganhou o ritmo, então a roda girando agora, você já tem as transações acontecendo, mas ainda há pressão. Algumas praças, algumas empresas suspenderam indicativos de compra, suspenderam recebimentos no curto prazo, mas muitas que haviam suspendido na semana começam a receber, porque estão conseguindo colocar o grão que ela comprou na praça, então possivelmente a roda volta a girar realmente para a soja e nós tenhamos chego num fundo de preços. Amanhã sai relatório de intenção de plantio pelo produtor norte-americano, as apostas do mercado já estão postas e esperam um leve aumento para a área da soja, para o milho também espera-se um aumento na área do milho, eu acho que eu sou mais otimista com relação ao aumento, porque a média do mercado coloca 91 milhões de acres, um pouquinho acima de 91 milhões de acres, eu já acho que vem para 92,5 milhões de acres, o que daria uma produção ali próximo às 380 milhões ou acima, porque normalmente nesse relatório que sai amanhã, o USJ coloca a mesma produtividade que foi posta no relatório de fevereiro do seu fórum, que é um dado estatístico, então a primeira expectativa de produção dos Estados Unidos pode superar 385 milhões de toneladas para o milho e 125 milhões de toneladas para a soja, seria um fato negativo para os preços, principalmente para a ponta longa, que é a entrada da safra norte-americana, vencimento novembro para a soja, vencimento dezembro para o milho. Aqui o milho na B3 continua pressionada, o mercado físico do milho continua pressionado em relação aos preços, mas pode começar a aparecer uma boa notícia com relação a essa queda que é a atração da demanda. Nós já sabemos pela regra básica de mercado que preços muito altos eles destroem a demanda, os preços sobem até para regular essa demanda e causar justamente esse efeito de conter as compras e quando o preço cai ele atrai a demanda. A gente já viu aí muitas vezes sobre a promoção, né? Coloca a promoção lá um por dez, dois por dezenove, você sempre vende dois, né? A maioria das vezes você vende dois e não vende não vende um. Então o preço baixo tem a capacidade de atrair a demanda. Hoje nós vemos que os Estados Unidos ele está exportando milho, voltou a apresentar, a demanda voltou a apresentar-se lá no ProTilSum e agora o Brasil já começa a ficar mais competitivo com os Estados Unidos. Quem sabe já no mês de maio, mês de junho, nós já retomemos um ritmo de exportação que nós vimos agora há pouco tempo e isso acabará sustentando os prêmios porque eles também estão sentindo e muito a pressão desse grande volume de safras. Por causa da arbitragem com o grão, a disputa logística pelo grão, o milho também está sofrendo esta pressão. Os preços estão caindo agora na entre safra até de maneira atípica. Esse é um período normalmente que os preços tenderiam a subir agora porque nós não teríamos esse grão para exportar. Mas como vocês viram hoje, hoje posso mostrar de novo o relatório da ANEC, nós vamos exportar quase oito vezes mais agora nesse mês de março em relação ao que foi exportado em março do ano passado. Então o volume continua se apresentando, o produtor está preferindo vender o milho e segurar a soja esperando uma melhora de preços e a pressão na logística. Então a gente tem esse cenário. Além disso, o dólar ontem R$ 5,13. Uma queda forte daqui a pouquinho às R$ 10,30. O Fernando Haddad, o ministro da Economia, vai fazer a exposição dele sobre o arcabouço fiscal e se você for para a rede social, você vai ver gente falando bem e se vai ver gente falando mal. O melhor é esperar o que ele vai falar e aí sim nós começamos a analisar quais serão os benefícios e quais serão os benefícios para a economia aqui no Brasil. Então o melhor antes de qualquer prognóstico antecipado é esperar o que ele vai apresentar às 10h30 da manhã. Então vamos dar uma olhadinha já nas cotações, começando hoje pelo café. É, cafezinho agora veio para baixo de R$ 170 de dólar por libra peso. Ele fez um movimento de alta. Aqui ele ficou sustentado, mas esse movimento de alta acabou segurando os preços acima da faixa de R$ 175. Aqui ele chegou até R$ 180 de dólar por libra peso. E nas três últimas sessões, incluindo hoje, ele trabalhou em queda. Nos aproximamos da colheita, então conforme mais próximo, mais o tempo passa e chegamos próximo do início da colheita do Arábica, já começou do Robusta, um pouquinho atrasado em relação ao ano passado, mas é oferta chegando no mercado. Dificilmente você vê os preços subindo na entrada de uma safra, a não ser que você tenha uma comercialização muito avançada, aí você teria uma sustentação de preços e uma possível, ou uma quebra na safra, aí você teria um movimento de alta. E não é o que está acontecendo com o café. Esse ano é um ano de bienalidade negativa. O café, ele tem duas bienalidades dentro da sua sazonalidade, né? Além da sazonalidade de safra e entre safra, ele possui uma sazonalidade de bienalidade positiva, que é quando há uma oferta maior de café e uma bienalidade negativa, que é uma oferta menor em relação à bienalidade positiva. E ano passado era bienalidade positiva. Havia até uma expectativa inicial, talvez de 70 milhões de sacas. Infelizmente, houve aquela geada no finalzinho de julho de 2021, que já veio seguida de uma... A geada foi uma consequência do Olaninha. Antes da geada, o clima já vinha muito seco para o desenvolvimento. Então, foi um ano que, para o café, foi muito negativo no que tange à produção. Quando chegou aquela geada, aí sim prejudicou o café. Não de 2021, porque ele já estava se encaminhando para o finalzinho da colheita, mas prejudicou o café que chegou no mercado ano passado. Então, houve uma oferta menor numa bienalidade positiva. Houve uma quebra de quase 20 milhões de sacas, ou próximo a 20 milhões de sacas de quebra. Esse ano, houve uma recuperação dos cafezais. Porém, ainda é um ano de bienalidade negativa. Então, a produção que virá esse ano já seria menor do que o ano passado. Mas devido àquela quebra, então, vai ser uma produção semelhante ao do ano passado. Ano que vem, sim. O próximo ano, a temporada 24, 25, que é o estoque que chega em 24 e transferido para 25, aí sim, nós teremos um ano de bienalidade positiva. E aí, a produção pode dar um salto, ainda mais quando nós olhamos os custos de produção para a próxima safra. O dessa ficou caro, o da próxima safra vai ficar mais baixo, principalmente porque os fertilizantes tiveram uma forte queda de preços. Então, agora, mesmo sendo uma bienalidade negativa, você tem uma safra chegando no mercado. Pelo crop tour que o Vicente fez, como é o sócio, ele rodou muitos cafezais ali no sul de Minas Gerais, norte de São Paulo, a estimativa dele é de 54 milhões de sacas de café, que está mais ou menos em linha com o mercado. Alguns mais otimistas, como o Rubble Bank, a Icon, que vê, até acho que a Red Point também, vê safras acima de 60 milhões de sacas, 65 milhões de sacas. E há outras consultorias também que vêm um número próximo a 50 milhões de sacas. O que eu sei é que, mais um mês e meio, a gente já começará a saber exatamente qual será o tamanho da safra de café aqui no Brasil. O principal vencimento para a safra brasileira, que é o vencimento setembro, ele está na faixa de, ele está agora a 167,3 centavos de dólar por libra peso. E nós vemos que ele está testando a média móvel de 100 períodos. Então, tecnicamente, aqui pode ser um suporte. Mercado internacional, pouco presente no Brasil, diferenciais nos portos ainda relativamente altos, a demanda ainda não se apresentou. O que pode acontecer no café é o que aconteceu na soja. O preço muito alto estimulou a venda por estas tradings. Elas venderam o café para entrega termo, então o café para entrega futura, na safra brasileira, e vão originar esse café quando o preço cair. E ele pode cair, tende a cair, teoricamente, na entrada da safra brasileira. Então, esse é um possível movimento que nós poderíamos ver no café a partir agora, do mês de abril. Indo para o petróleo agora, o petróleo subindo 0,93% a US$ 73,80. O vencimento julho a 90,09% de alta a 73,72%. Detalhe importante que eu sempre comento com vocês. Olha como que está o spread entre o primeiro e o segundo vencimento. Já está negativo, já está invertido. Entre o segundo e o terceiro, também já está invertido. Ou seja, um dos movimentos que eu mais gosto de acompanhar para analisar os fundamentos da commodity, e vocês já sabem disso, é a curva de futuros, que ele vai refletir o balanço entre a oferta e a demanda da commodity. Ele não é uma curva de tendência, mas ele vai mostrar se a oferta está adequada ou se há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Se houver um desequilíbrio, há uma possibilidade de alta de preços, porque ele vai ter que trabalhar para restringir a demanda, senão vai faltar o produto. E nós já vemos que houve uma perda grande naquele carry que havia pouco tempo atrás. Vamos trazer aqui uma curva... Claro, isso daqui, o ano passado, havia uma curva monstruosa, mas vamos trazer há duas semanas atrás, hoje é dia 15, vamos colocar 15 do 3 de 23, e vamos comparar a curva. Não vai conseguir comparar, ela está com movimento muito parecido. Mas se você olhar, você vai ver que havia um carry aqui até agosto. O vencimento mais curto tinha o preço mais baixo do que o agosto. Ou seja, 4, 5 vencimentos a frente com carry. Agora, nós já temos o flat até o próximo vencimento e depois ele já vai para o backwardation. Então, mostra que há uma possibilidade de desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Ontem, a EIA, a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos, ela divulga, às 11h30 da manhã, horário aqui de Brasília, o relatório de estoques. E nós vimos aqui que houve uma queda surpreendente de 7,4 milhões de barrins nos estoques comerciais. Isso daqui não é Estratégic Petroleum Reserves, não são estoques estratégicos, são comerciais. O mercado esperava um crescimento aqui de uma latinha de petróleo. E mesmo assim, surpreendeu uma queda, acaba dando uma sustentação para os preços hoje, aliado àquele problema lá no pipeline de Kurkite até Sian, lá na Turquia, do Kurdistão iraquiano. Até a Turquia, nós temos esse movimento de alta ainda. Eu continuo com a mesma visão que eu tenho esta semana. Eu acho que o petróleo ainda pode sofrer uma pressão de baixa. Se ele vai sofrer essa pressão de baixa, tem que ser até o mês de abril, porque no mês de maio começa a ser uma sazonalidade de alta. Agora, imaginando que os estoques comecem a cair, porque vai fomentar a produção de gasolina, porque tem que ser feita a formação de estoque de gasolina. E a gasolina ontem teve uma queda de 2,9 milhões de barris. Então, esses estoques aqui, eles voltaram a cair. Foi uma queda menor em relação à semana passada. Semana passada, houve uma queda de 6,4 milhões. Então, vejam o cenário que pode estar se desenhando para o petróleo. Baixos estoques sazonais nos Estados Unidos. Esses estoques têm que ser aumentados para o consumo durante as férias de verão. Os estoques da matéria-prima também estão caindo e os estoques do derivado, que é a gasolina, também estão caindo. Ficará mais difícil repor esses estoques. E os spreads de futuro já estão voltando para a backwardation, já estão mostrando que pode haver um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, eu acho que fica meio que claro qual é o movimento que pode acontecer com o petróleo a partir do mês de maio. Sempre frisando isso, principalmente durante o mês de junho e primeira semana de julho, onde ele teria sazonalmente os preços, o pico de preços. O que pode acontecer aqui no Brasil? Pode molhar o platinado do Fusca, como eu mostrei uma vez passado, porque a gasolina pode subir lá nos Estados Unidos. 10h30, daqui a pouco, o amigo do Cabral, o Haddad, vai falar o arcabouço fiscal. Não sabemos exatamente como é que virá. Se ele vier um arcabouço fiscal ruim, como tem alguns comentários no Twitter principalmente, que em vez de um teto de gastos, vem um piso de gastos, ou seja, o governo pode gastar, vamos dizer, colocar entre esse negocinho aqui que eu esqueci o nome, gastar o que ele quiser, que eu não acredito que seja tão liberado assim, e o dólar sobe, a gasolina sobe pela sazonalidade, e ainda colocaram um imposto do ICMS unificado aqui no Brasil, que segundo até um estudo que o Cabral mostrou no 710, hoje pela manhã, feito acho que pela Legacy, pode subir o preço a partir de julho, quando o ICMS unificado passar a valer, se houver a manutenção da formação de preço no Brasil pelo PPI da gasolina, esse preço aqui deve subir bastante. E aí a inflação, a perda do poder de compra vai doer no bolso de todo mundo. Hoje, a Abicom mostra que há uma defasagem similar ao que esteve ontem. Dia 29 fechou, 20 centavos de defasagem na gasolina, 10 centavos no diesel, caiu um pouquinho aqui o diesel. Aqui fica o estudo da Renascença, o Cabral falou ali sobre o impacto do ICMS. Olha que interessante para vocês perceberem que não é a alta do petróleo que faz o PPI, que é algo que eu comento aqui também. O PPI da gasolina é com o contrato RBOB na Bolsa de Nova York, e o contrato do diesel é o contrato HO também na Bolsa de Nova York, que não é com o petróleo. Veja que a paridade do diesel melhorou em relação a ontem, enquanto da gasolina houve uma manutenção. Então, muito provavelmente, ou o prêmio de exportação do físico nos Estados Unidos do diesel caiu e o da gasolina teve uma manutenção, ou o contrato do Hit Noil nos Estados Unidos caiu e o da gasolina teve uma manutenção. Então, vamos se atentar, porque não é o petróleo caiu, tem que melhorar o PPI. Não, não funciona desta maneira. Indo já para a Bolsa de Chicago, hoje o milho subindo 0,32%, é a quarta, quinta alta, hoje, se ele confirmar a quinta alta consecutiva lá na Bolsa de Chicago. O milho vem na carona 0,54% de alta, então engatou uma alta aqui realmente, e tecnicamente ele vai fazer um teste nestas duas médias móveis, uma de 100 períodos e uma de 50 períodos aqui. Qual que é o motivo hoje, o que está acontecendo? Ontem, a Cargill e a Viterra, elas anunciaram, eu até mostrei no programa, comentei com vocês aqui no programa, que elas vão suspender a elevação, o carregamento, o embarque de grãos da Rússia a partir de julho. E a Cargill colocou que ela vai reduzindo esse volume até suspender totalmente as operações em julho. Isso causa um estressezinho de curto prazo. Eu gosto de comentar sempre que essas tradings existem por causa de momentos delicados na economia global. Vitol surgiu na guerra do Iraque, a Trafigura, a mesma coisa, elas são derivadas da mesma empresa, a Glincor, a mesma situação, quando houve a dissolução da União Soviética, o que fazer com alumínio, com cobre, com minério, com petróleo, com gás natural? Era o Estado que exportava essas commodities, não havia empresas privadas. O que aconteceu? Essas tradings, como a Cargill, não que a Cargill foi lá, mas empresas do porte da Cargill, se tornaram empresas gigantescas, porque elas viabilizaram esse fluxo de exportação. Então, os bilionários russos, hoje, eles eram diretores destas divisões de commodities durante o período da União Soviética. E estas tradings privadas tornaram essas pessoas multibilionárias, porque deram vazão, deram a logística necessária para que houvesse o fluxo de commodities. Houve casos até de tradings financiarem governos, como a Jamaica, por exemplo, década de 80, começo da década de 90, um problema gravíssimo na economia, devendo dinheiro para o FMI, e se não pagasse a cota, cortava o financiamento do presidente da Jamaica ligar para CEOs de trading, pedindo grana emprestada. Preciso de 5 bilhões, preciso de 6 bilhões, e essas tradings financiavam, porque a Jamaica era rica em bauxita, que é matéria-prima para a produção de etanol. Aqui, o Leonardo matou, Mark Rich. Todas essas empresas que eu comentei com você são derivadas da Mark Rich, e hoje são bilionários. São empresas que têm status quase de país, muito provavelmente mais poderosos do que muitos países. Então, a Cargill saindo, Viterra saindo, outra trading deve assumir a sua posição. Ela não anunciou se é um desinvestimento, se ela vai vender as suas unidades de elevação e trade lá da Rússia, ou ela simplesmente vai sair dos negócios e outras empresas acabam assumindo esta logística. Então, esse é o movimento aqui. Lembrando que amanhã tem o... o... bauxita etanol, não alumínio? Aí já não entendi, Anselmo, o que se quis dizer. Milho, soja, indo para o complexo da soja. Óleo de soja trabalhando misto, primeiro vencimento caindo, o mercado já começa a olhar para os próximos vencimentos. Farela, mesma situação, trabalhando misto, e a soja também trabalhando misto. Movimento interessante nos spreads de futuros também. A gente vê que os vencimentos mais curtos estão subindo mais do que os mais longos. O que isso mostra? Que há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda no curto prazo. O curto prazo precisa ser atendido. Por isso que os preços sobem mais no curto prazo do que no longo prazo. Isso pode ter fatores tanto de balanço de oferta e demanda, quanto também de sazonalidade. Se eu tenho uma necessidade de curto prazo, como é o caso da China agora, que precisa fazer a sua cobertura finalzinho de maio, junho, julho para a soja, ela não pode esperar a entrada da safra americana, ela tem que comprar agora para poder ter a soja para esmagar lá. Então, esses preços sobem. Quando a safra americana entrar no mercado, aí é outra história, um movimento sazonal de queda. Vocês sabem que eu acredito que esses preços aqui, a depender do relatório da manhã, podem vir para 11 dólares o bucho. Agora, falando um pouquinho do acordo que o Brasil firmou, aquela comitiva gigantesca, mais de 500 empresários. Ah, eu falei que era para etanol, então, desculpa, é para alumínio. Bauxita é matéria-prima para alumínio. Se eu falei etanol, eu falei sem perceber. Obrigado, ancião. Foi uma missão empresarial para lá. Vocês viram que o Lula teve pneumonia, não pôde participar desta missão empresarial, mas foram mais de 500 empresários lá, e mais de 20 acordos foram fechados entre empresas brasileiras e empresas chinesas. Até a Valens fechou, acho que, 11 ou 13 acordos por lá. Um deles é o câmbio direto. É uma negociação que vem no Brasil, se não me engano, desde 2014. Eu acho que eu já falei em outras oportunidades sobre esta tentativa de fechar esse acordo direto, e parece que ele foi fechado, pelo menos foi anunciado que ele foi fechado nesta missão que foi para lá. Isso não quer dizer nem de longe que o Brasil vai abandonar o dólar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É simplesmente uma forma de fortalecer o comércio bilateral. Ainda temos que ver como que isso vai funcionar, principalmente com a conversibilidade das moedas. Temos que ver se o real vai ser conversível, que hoje ele não é, se o yuan também vai ser conversível ou se ele não é. A princípio, é uma boa notícia, porque você elimina custos dessas transações, porque sempre que você converte do real para o dólar, você paga uma taxa e tem um spread. E vai em dólares para a China, tem que fazer uma nova conversão de dólares por yuan, ou seja, mais um custo, mais um spread. Além disso, todas as negociações que envolvem dólar têm que passar pelos Estados Unidos. Se aí o Cabral me corrija se eu estiver errado, eu acho que passa pelo BOFA lá, pelo Bank of America, que ele faz o monitoramento dessas transações. E sempre, se você é do comércio exterior, você vai ver uma taxinha lá de 50 centavos, 30 centavos. Elimina-se isso nessa transação de câmbio direto. Foi anunciado que o ICBC, o International Construction Bank of China, que é talvez o maior banco do mundo, ele vai abrir uma filial aqui no Brasil, vai abrir uma clearing aqui para fazer esta compensação e dois bancos já estão dentro desse sistema. Então, o produtor vai comprar fertilizantes, o importador vai comprar fertilizantes da Rússia, ele faz o fechamento de câmbio de reais direto para yuan e o ICBC faz o clearing, faz a compensação. Você vai vender soja para a China, vender milho para a China, a China paga em yuan, o ICBC faz o clearing, faz a conversão da moeda, você recebe em reais da mesma maneira. Fica mais barato e fica mais rápido essa operação. Hoje, são 25 países que estão adotando este tipo de transação. Por um lado, é bom porque o Brasil, por exemplo, tem relacionamento hoje com Rússia importando diesel e tem relacionamento com o Irã, fazendo a compra de ureia e fazendo a exportação de milho por lá numa operação conhecida como Exchange for BL. É a troca de BLs. Vocês devem lembrar que há uns dois ou três anos atrás, dois navios iranianos que precisariam abastecer aqui no Brasil, eles foram proibidos, o Brasil foi proibido de abastecer esses navios. E houve aí um problema que durou dois, três dias para conseguir abastecer, para que os navios pudessem ir embora. E eles estavam embarcados com milho. E o milho está fora de qualquer sanção internacional. Então, imagina um cenário desastroso onde os Estados Unidos endói, deda a cabeça lá e faça a retenção das reservas brasileiras. Qual a alternativa que nós temos? Zero. Claro que eu estou falando um cenário apocalíptico. Isso não tem a possibilidade de acontecer nenhuma. Então, a diversificação de moedas pode ser um bom negócio, desde que a diversificação seja com uma moeda forte. Claro que você sai de uma transação, de um país capitalista, com liberdade, e vai para a mão do PCC, do PCO, o partido chinês, PBOC. Você vai para o partido chinês. Aqui é um problema. Mas, do ponto de vista operacional, de custo e de logística, pode ser um bom negócio. É diferente da transação, por exemplo, Brasil e Argentina. Porque a nossa balança comercial, ela é muito dispare com relação à Argentina. Com relação à China, é mais igualitária. Então, nós vemos aqui, por estas curvas, como o comércio acompanha. O volume de importação e exportação é próximo. E para o Brasil, pode ser um bom negócio. Porque, quando nós olhamos o acumulado no ano, esta linha são as exportações, e essas são as importações, nós estamos falando de uma transação aqui de 90 mais 60, 150 bilhões de dólares. E o Brasil tem saldo de quase 30 bilhões. Então, para o Brasil, é melhor, seria uma vantagem ter esta solução. Agora, temos que ver como que isso vai ser operacionalizado. Se você for lá no site da Apex, vai estar o conteúdo lá de todas as negociações. Até uma curiosidade, um dos acordos que foram fechados é para aquela empresa BID, que faz aqueles carros elétricos, que está comprando a fábrica da Ford em Camassari. Sai uma empresa americana, entra uma empresa chinesa. Será que é um... um sinal? Não sei. Vamos ver se tem alguma pergunta. Antes disso, pessoal, vamos dar o like. O like é muito importante, realmente. Eu sei que a gente esquece de dar o like ali, mas faz bem para o canal. Os americanos não vão embihar? Provavelmente. Provavelmente sim. Ali, eu vou te chamar no app. Você não deve estar bem. Você não está deprindo. Isso é sacanagem. Já falei do acordo, surfista do mercado financeiro. Valeu. O que pode refletir no fluxo cambial de dólares? Eu acho que... Putz, não sei, Cabral. Também é só... Putz, se você não sabe falar, imagina eu. Não tenho ideia. Vamos ter preços melhores no trigo para o segundo semestre? É safra, né, Marcio? É safra. Tende a não ser preços melhores. Então, isso aí, pessoal. Chegamos ao final. Obrigado a todos. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro, sexta-feira. Agora vocês ficam com o Pre-Market aqui na BMC News. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho .